Salve galera do JavaScript! Vamos dar continuidade na nossa série do ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015 Por isso todos já devemos saber sobre essas funcionalidades, tá certo? Hoje esse episódio falará sobre os parâmetros pré-definidos ou default parameters, ok? O que nós faremos com essa funcionalidade? É meio óbvio, né? Nós podemos definir valores, padrões para os nossos parâmetros, como nós sabemos que anteriormente não podíamos Como assim, tio Suíça? Olha aqui um código bem simples que eu fiz, né? Na verdade esse exemplo é baseado num material bem legal que é o ES6 para humanos, tá? Então esse exemplo é baseado no que tem lá, só modificado um pouquinho algumas coisinhas O que que ele faz? Eu tenho uma função que vai pegar um preço final bem simples, onde eu passo o preço e o imposto a ser adicionado nesse preço, tá certo? Porém, se nós não temos como definir um padrão, que o meu imposto é sempre 30% em cima de qualquer venda, tá? E eu não preciso passar esse imposto, então eu defino desta forma, ó Quando eu crio a função, então eu testo Se vem algum imposto, eu já defino aqui, né? Eu instancio essa constante, underline imposto Se não vier nada, ou se vier undefined, null da venda Eu vou passar aqui, ó, 0.3, tá certo? E aí eu faço preço mais esta porcentagem Que se vier 100 do preço, eu tenho que adicionar 30, né? Que é 30%, tá certo? Bom, vamos conferir isso aqui, então No nosso Node Manufacturers Tá, vamos pegar aqui Então vamos lá Node Tá certo, ó lá Colei Vamos ver, ó 130, mas isso é caro, né? Já estava na cara que seria isso Ok Então como nós podemos melhorar esse código com o ECMASCAPE 6? Ó, vamos pegar aqui, ó Ó que simples Olha que simples Então, isso aqui, você olha, você entende Que você está definindo 0.3, né? Para imposto Então eu não preciso mais fazer esta linha aqui, ó Se é um teste, se vem algo, eu defino esse valor Isso já está sendo feito aqui Olha que maravilha Nossa, eu falo Pô, Silvio, esse aí está muito fácil, velho Você está de brinques com nós, mano? Não, mas é verdade, ó Tanã Porra, véi Vai falar que não é uma mão na roda É isso? Pô, eu indico pra caralho esse negócio pra vocês Tá? Mas vamos ver também algum outro uso Aqui nós definimos um valor simples Um valor numérico, correto? E caso eu queira fazer uma função Que ela filtre Filtre coisas, né? Filtre coisas, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou filtrar uma lista Uma lista de ímpares, tá? Então vamos pegar aqui, essa parte Vou pegar uma lista de números E eu vou filtrar apenas os ímpares Então veja, ó E tudo constante essas coisas aqui, tá bom? Ó E agora eu vou usar o filtro ímpares Né? Ímpares Isso, opa Opa Passando o que? Apenas a lista Ó Ok Beleza E se eu quiser Pô, agora eu vou fazer um filtro apares Isso, isso Aí depois eu quero um filtro númerozinho Impares, etc Pô, então vamos ter uma função Que você possa passar uma lista E a função de filtrar Tá certo? E ela executa essa função independente do qual seja Então vamos aqui criar A função Filtra coisas Tá? Ó Eu vou colocar como let Para a gente poder alterar depois Filtra coisas E aí eu faço o que, ó Ela vai executar a função filtro Que é o passar Então, por exemplo Filtra ímpares Em cima De lista Né? Que é esse outro parâmetro Correto? Então vamos lá Agora Vamos testar Filtra coisas Passando Nosta lista E Filtra E Filtra ímpares Ok? Ó lá Ótimo, Suíça Que beleza Mas e se eu quisesse fazer desta forma? Né? Esqueci Pô, esqueci Eu não sabia que eu tinha que passar um filtro O que acontece? Ó lá Não é uma função Então o que nós temos que fazer Para garantir que haja Uma execução Da nossa função Filtra coisas Sem a necessidade De passar esse segundo parâmetro Olha só Vou colocar aqui como let Tá? E vamos pegar aqui, ó Eu tenho, então A definição Da função padrão Do filtro Que é Filtra ímpares Olha só Então eu vou fazer o seguinte Vamos sobrescrever Filtra coisas Para essa simples Modificação Ó Agora vamos Filtra coisas lista Tá certo? Olha que beleza Tá certo? Ó Eu preciso Eu posso, então Criar o Filtra pares Correto? Que é a negação Deste valor Aqui Ok, ó Então o filtro a pares Eu posso colocar aqui E passar Filtra coisas lista Filtra pares Pronto, gente Olha só Que fácil Que ficou Né? E esqueci Esqueci De passar Pronto Então nós temos A garantia Que a função Filtra coisas Irá sempre Executar Isso é muito importante Para não começar A dar merda No meio do seu sistema Mas você não sabe O que está acontecendo Tá certo? Mas antes De finalizarmos Essa dica Maravilhosa Dos padrões Parâmetros Pré-definidos Vou mostrar Um pequeno código Que pode lembrar Algo Para você Que é de back-end Que trabalha Com Mongoose Da vida Tá? Olha só O que que você faz Normalmente Quando faz uma busca Você tem que passar Uma query Correto? É o que você vai buscar E se a função Ela é assíncrona Como Mongoose Find Você tem que passar Um callback E a assinatura Do callback É exatamente essa Erro E o data O resultado No segundo Tá? E você passa Retornando Você pode colocar Um console log O que for Mas veja Que você está Definindo Esse padrão Onde você vai Conseguir fazer Um find Por tudo Você Isso aqui Define Busca Se você chamar Apenas Essa forma Aqui Busca Você Estará Fazendo Uma listagem De tudo Que tiver Nesse model Entendeu? Então é muito Importante Você definir Certos padrões E um dos parâmetros E etc Que já são Conhecidos Na comunidade Nosso uso Do dia a dia Para Não Perder Tempo Fazendo Testes internos Na função Busca Ah Se existe Uma query Se não existe Ela é vazia E etc Tá certo? Isso aí é uma mão na roda Meu cara E vai te salvar Muito tempo Tá bom? Bom Ficamos por aqui Nessa dica De mais um episódio Da série Do Echmoscript 6 Rocks Valeu galera Até a próxima Tema